olá minha galera do brasil estamos agora entrando em um túnel na cidade de pula esse túnel aqui ele foi usado durante a primeira guerra mundial para que as pessoas pudessem se locomover durante os ataques então é fascinante você entra embaixo da cidade e aí abre toda essa essa como é que eu vou dizer essa estrutura e o que é interessante é você ver que é muito fresquinho o ar aqui você tem assim fresco e úmido olha vejam aqui o piso então isso aqui é um pouquinho da cidade de pula pra vocês um abraço